Fala galera, Mano é Mano aqui, o vídeo de hoje vamos ter surpresa aí pela frente, será? Então vamos esperar aí, já se inscreva no canal aí, assina o sino das notificações, beleza? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Sem narrativa, sem narração, desde já dizer que vamos ter novidades aqui no canal, então já se inscreva aí pra não perder, ativa o sininho aí das notificações, beleza? Curta e compartilha aí com a galera. Valeu, tchau, tchau, grande abraço e até o próximo vídeo.